Sofia fala, anda, inclina a cabeça caso alguém se aproxime demais, franze o senho quando não entende uma pergunta, faz piadas e chega até a sonhar em ser um dia tão inteligente quanto os humanos. A grande variedade de expressões, a capacidade de responder perguntas e o tato hiperrealista de sua pele tornaram a robô Sofia estrela de uma conferência mundial sobre inteligência artificial. Sofia é o resultado de 30 anos de trabalho do engenheiro David Hanson. O sonho de Hanson é cumprir a promessa imaginada por autores de ficção científica e criar robôs completamente vivos, conscientes e que possam se adaptar ao mundo por si mesmos.